Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan e estamos de volta com o Chromagam. Vamos continuar aqui nessa série de quebra-cabeças, né, pra ver o que a gente vai achar nas próximas fases. Porque parece que tá ficando um pouquinho mais difícil agora. Eu retornei aqui o modo de daltonismo, né, pras pessoas que não puderem enxergar a cor aí, poderem aproveitar os episódios também. Me desculpem por ter desativado aquela hora, né, mas eu acho que agora vai funcionar legal. Bom, nós temos aqui uma bolinha amarela e uma vermelha. E eu tô achando que eu tenho que trazer cada uma pra algum lado aqui. Vamos ver, se eu colocar amarela aqui, ela vem pra cá, ótimo. Aí, amarela aqui, quase lá. Vamos ver, eu vou ter que trazer ela aqui primeiro. É, agora nós temos que soltar ela da parede, né. Solta. Caramba. Ainda bem que não é aquele que mata, senão... Já era. Isso aí, beleza. Você está no lugar certo. E vem pra cá agora. Solta daí. Aí, beleza. Foi ali, solta. E olha só. Ah, e agora nós temos que pintar ela de azul. Azul. Aê, beleza, consegui. Falta... Então soltamos uma trava. Agora é a segunda. Vamos pegar do mesmo jeito. A gente aprendeu ali. Vermelho ali. Vermelho aqui. E aqui. Ah, vamos soltar de lá. Isso, muito bem. Ah, agora você tem que ir pra algum dos lados, né. Vamos colocar você aqui. Solta daí. Opa, pegou. Solta daí também. E azul pra ficar roxo. Pronto, beleza, ó. Essa aqui estava um pouquinho complicada, mas eu acho que a gente conseguiu agora ir pra próxima fase. Beleza, legal. Vamos lá, então. Você acabou de passar pela parte de 50%. É hora de revelar uma triste verdade. Por causa de um grande... Ah, é. Por causa de um grande rombo nas ações da empresa, nós não vamos poder pagar você depois. A compensação será dada em confete, alguma coisa assim. Caramba, é 10 contos? Os caras não conseguem me pagar ainda. Ah, peraí. Uhum. Precisa alguém ser azul ali pra dar certo, né. Talvez nós teremos algum azul. Ah, aquele aqui. E eu também tenho que colocar os três ali pra abrir aquela porta. Bom, primeiro eu tenho que passar esses vermelho e amarelo pra lá, né. Beleza, então amarelo você vai pra lá. Isso, muito bem. Abriu a portinha. O vermelho talvez vai me seguir. Beleza, vermelho você tem que ir lá. Ótimo. E aí eu libero o azul. Ok, azulzinho, você pode me seguir aqui? Ah, muito bem. Então o azulzinho vai vir aqui. Ótimo. Ah, agora eu preciso... Bom, ali ficou aberto, né. Vamos soltar o amarelinho agora. Vamos pintar lá de vermelho. Aí, beleza. Vem amarelo. Mas eu tenho que vir até aqui, ó. Pra desbloquear a travinha. Ih! Ah, não. E agora? Será que ele vai vir ou não? Como é que eu vou passar ele pra lá? Pera aí. Ah, vermelho vai pra lá primeiro. Eu acho, né. Abriu a porta. Por que que o amarelo não tá vindo? Aí, amarelinho, boa. Agora eu tenho que ver como é que eu vou... Fazer... Hum... Pra abrir a porta ali, né. Pera aí. Eu acho que eu vou ter que abrir a porta primeiro. Pra algum deles ir pra lá. É isso mesmo. Então vamos colocar lá como amarelo, por enquanto. Iiii... Será que eu já estraguei tudo? Eu acho que não. Ainda dá pra colocar nas duas paredes. Pera aí um pouquinho, galera. Vamos pintar aqui de laranja. Beleza. Aí eu abri a porta ali. Então lá, vira a laranja agora. O vermelho vai vir... Vai poder vir pra cá. Vai dar vermelhinho. Isso, muito bem. E agora a gente tem que trazer o amarelo de volta pra cá. Então o único modo que eu posso fazer isso é pintando as duas paredes de amarelo ali. E aí eu solto aquela lá e... Cê é burro, cara. Que loucura. Ué. Iiii... Pera aí. Acho que eu vou ter que ser... Ah, ele não pode vir aqui por causa da parede, né? Pera aí. Iiii... A minha cabeça aqui pensa demais, né? A gente consegue. A gente tem um quietinho ali, um vermelho. Pera aí. Talvez não é pra ele ir ali, né? Ou é? Tá parecendo bem simples essa. Vermelho ali. Você vai pra lá. Olha só. Tem uma câmera ali. Hã? O que que é isso agora? Bom. Pelo menos me ensinou o que que esse... Para de fazer essas coisas, viu? Vamos lá então. Agora nós temos uma torre que pode pintar a parede pra zoar com a nossa cara aí, né? Pera aí. Vamos ficar aqui já? Eu já sei que ela vai fazer isso, né? Dois aqui. Três ali. Vai. Rápido. Rápido. Iiii. Já. Aí. Tô entendendo, rapaz. Se a gente deixasse, a torre iria pintar as duas paredes e as duas bolinhas iriam sair de lá, né? Trabalha droids. Beleza. Bom, então o jogo já é difícil de pensar. E aí vai ter agora os negocinhos pra atrapalhar a gente, né? Acho que a gente não pode ir aqui. Ali não abriu. Beleza. Bom, a única porta que abriu foi essa. Aqui também. Não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Pera. Para, para. Para com isso. Para. Vai. Azul. Azul, azul, azul. Vai lá. Aí, beleza. Eu acho que é isso, né? Uhum. Não temos nada aqui. Só uma paredinha. Beleza. Uma outra porta que a gente tem que abrir aqui. Aqui não abriu. E aqui também não. Será que a gente tem que trazer eles aqui? Ou ele, né? Só tem um só. Mas como é que eu vou fazer pra ele vir pra cá? É, agora ficou meio confuso. Ah, peraí, peraí, peraí. Se eu tenho uma câmera aqui, talvez eu tenha que fazer ele andar pra outro lugar, né? Sem poder ver. Vamos ver. Isso aqui tá abrindo pra cá. Ah. Caramba, essa aqui eu não vou ter ideia mesmo. Fechou ali. E agora? Você vai ficar me seguindo? Irá me matar? Gente, rapaz. Não consegue abrir a porta, não? E agora? Já estraguei tudo, né? Será que eu tinha que trazer ele pra cá? A gente tem um... Bom, eu posso pintar aquele ali de roxo também, né? Esse aqui. Mas como é que a gente faz pra trazer ele nessa... Portinha? Bom, vamos reiniciar essa tela aqui. Deve ter alguma coisa que a gente vai ter que fazer pra levar o azulzinho pra algum outro lugar. Eu só não sei como que eu abro a porta ali dele. Então vamos ver aqui de novo. Nós temos uma janelinha ali. O azulzinho vai vir daqui a pouco. Será que eu tenho que fazer ele ir pra lá? Ai, droga. Peraí, vamos tentar... Azul. Para com isso, azul. Azul. Peraí lá. Bom, ele tem que ir ali. Não tem como. Só que eu acho que eu tenho que fazer ele andar sozinho pra cá, ó. Vamos pintar alguns lugares aqui de azul. Que eu acho que ele vai ter que vir pra cá. E a gente vai ficar em cima do... Eu acho, né? Vamos pintar aqui de azul. Ih, caramba. Peraí. Ah, eu acho que é isso mesmo, hein, galera? Peraí. Pinta aqui de outra cor. Isso. Vai lá, azulzinho. Boa. Agora ele vai pra lá. Isso. Ah, garoto. Agora... Ah, lá, lá, lá. Ah, hi, hi, hi. Deu certinho, beleza. Tô me entendendo agora. Ah, aqui. Ele abriu aqui. Boa. Ótimo. Agora eu tenho que tirar você daqui, né? Bom, isso aqui vai ser simples, eu acho. Não. Ah, aqui. Vem aqui, azulzinho. Bravinho. Sovinho aqui agora. Muito bem. Próxima fase. Abre aí. Oh, caramba. Ei, 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 ei. Para com isso. Para. Será que eu tenho que fazer alguma coisa aqui? Peraí. Como é que a gente vai prender você aqui, hein? Será que eu já estraguei o que eu tinha que fazer? Ai, droga. Eu olhei no outro. Não, eu pintei errado. Peraí, vamos parar esse aqui que ele tá muito nervosinho. Fica aí quietinho. Então nós temos que trazer o azul aqui porque ele é o único que dá pra gente pintar de vermelho pra ele ficar roxo. E aí ele vai vir pra cá, ó. Eu acho, né? Ele vai ficar parado bem no meio aqui. Aham. É isso mesmo. Então vamos lá. Um aqui. Outro aqui. E aqui. E eu só tenho que trazer ele pra cá. Vamos ver. Ah, eu tenho que colocar o verde aqui. Ah, menino. Agora eu tô entendendo. Peraí. Então, azul aqui. Aí fechou. Ah, lógico, né? Então nós vamos colocar agora amarelinho. Pra ficar verde. Eu posso deixar marrom mesmo. E agora sim. Olha lá. Ó, ó, ó. Tá indo sozinho. Peraí. Vai precisar de uma ajudinha. Peraí. Ih, eu não deveria ter pintado de roxo. Peraí. Agora você é roxo. Não, 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 não. Você tem que ir lá pra dentro. Ih, vai. Caramba. Parece que ele pega aí, ó. Vem aqui. Olha só que da hora. Ih, peraí. Eu tenho que tirar algumas paredes, né? Porque tá atrapalhando. Vamos deixar só essas quatro aqui do começo. Vamos tirar essas paredes do fundo aqui. Vamos lá, vai. Você tá querendo ir pro meio, né? Aí, beleza. Abriu e abriu. Pronto. E agora eu posso ir embora. Mais uma telinha aí que a gente conseguiu passar. Vamos dar só uma olhadinha agora nessa próxima parte. Uhum. Paredes brancas. Linhas coloridas. Um chão mortal. Ui, caramba. Olha só. Ah, gente. Para. Não, não. Eu sei que eu não posso ficar aqui. Para com isso. Ai, caramba. Tem porta em tudo quanto é lugar aqui. Ô, louco. Apareceu mais gente. O que é isso? Não, não, não. Peraí. Peraí. Vamos colocar... Como tem muito azul, vamos utilizar o azul. Ali é amarelo. Ih, o amarelinho tá quietinho ali. Vamos tentar dar uma olhada em volta aqui. Para ver se tem alguma coisa diferente, né? Mas tem gente seguindo a gente aí. Aham. Ali não tem nada. Tudo bem, então. Vamos tentar utilizar alguns azuis aí. Só pra eles se matarem lá. Muito bem. O vermelhinho tá seguindo a gente aí. E a gente precisa do amarelo pra cá, né? Isso. Muito bem, amarelinho. Vai lá. Ai. Para de seguir eu, caramba. Aí, laranja aqui. E o amarelinho não se mexeu. Não. Amarelo aqui. Ai, droga. E morreu. Que susto. Não toque ou esfregue a sua cara nos pisos elétricos, mortalmente eletrificados. Muito obrigado. Esse narradorzinho tá cada vez ficando mais engraçadinho, né? Então vamos lá. Amarelinho aqui. Amarelinho lá. E aí, amarelinho ali. Muito bem, amarelinho. Parabéns. Você abriu essa porta aqui. Nós temos outro amarelo ainda, hein? Vamos dar só uma olhadinha aqui. Precisa ficar verde aqui. Então a gente vai ter que utilizar ele também. Mas trazendo como amarelo. Ai, caramba. Não, não. Amarelo. Ah, garota. Não precisava daquele amarelo, não. Era esse aqui mesmo. Abriu outra coisa. Caramba, eu assustei de novo. E aqui é laranja. Agora sim a gente precisa do amarelinho. A gente tem que trazer ele pra cá. Amarelo aqui. Amarelinho. Você consegue vir pra cá? Hã? Gente, putzinho. Vem, que que aconteceu isso? Muito bem. Vamos lá pintar lá de... Ah, não posso pintar de verde. Senão o outro sai do lugar. Não, não, não. Ih, eu coloquei o outro de vermelho. E agora? Será que eu tenho que utilizar o amarelo? Ou o vermelho que tava me seguindo, né? Vamos ver então. Vai soltando de tudo aí, garotinho. Vem até aqui. E aí a gente pinta você de laranja. Não, 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 não. Nini, nini, nini. Para não, droga. Vai pra lá, vai pra lá. Isso. Muito bem. Solta aí. É ali que a gente quer. Isso que a gente quer. Ah, vamos pintar aqui de laranja então. Muito bem, muito bem. Ih, ah, hi, hi, boa. Mais uma. Conseguimos. Ok. Então abriu algum outro lugar. Ih, tem um azul vinho. Ah, azul, azul, azul. Entra aqui, azul. Isso, muito bem, garoto. Olha só, a gente não precisa fazer nada. Legal, abriu a porta ali. Azul vinho pra cá. Azul, ali. Isso, garoto. Ih, hi, hi, hi. Estou dando pulinhos de alegria. Boa, agora a gente pode ir embora. Tchau, sala. E beleza, agora sim. Galera, pelo menos passamos muita coisa nesse episódio, hein. Essa última fase, ainda bem que eu não... Tipo, foi difícil, mas a gente conseguiu passar de primeira, né. Bom, agora que nós passamos aquela tela, deu um pequeno bugzinho aqui. Eu tive que voltar de novo, né. E, bom, vamos continuar aqui. Ok, lembre-se daquele, aquele pequeno problema que a gente tinha com o dinheiro. Parece que nós vamos ter que desligar esse lugar. E, já que nós, já que essa pista de teste não é estritamente falando o que você acha que é legal, de lei, né. Bom, eu não quero te deixar triste com coisa de, de, judicial. Bom, no caso de desligar isso aqui, a gente... Tá falando que vai queimar tudo isso aqui. Tá falando pra gente correr, caramba, tá pegando fome, bicho. Vai, direita. Tá fechado, cacete. Desculpa, eu quis dizer esquerda. Narrador, lazarenta. Sai daí, vermelho. É pra lá. Ai, meu Deus. Caramba, tá pegando fome, bicho. Amarelinho. Ai, laranja. Corre, corre. Ai, meu Deus. De bora. Ah, laranja. Não, não, eu tinha que ter que limpar de algum lugar. Ixi, peraí, ixi. Ah, beleza, abriu. Ah, não, fogo. Ai, cacete. Ai, galera. Você percebeu que morrer é, na verdade, uma possibilidade. Alvaro? No entanto, por favor, não morra. Galera, chegamos numa parte bem crítica aí. Mas eu acho que no próximo episódio, a gente tenta passar ela com um pouquinho mais de calma, certinho? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, deixa o gostei, que ajuda na divulgação da série e do canal também. Deixa algum comentário aí embaixo. E, é claro, não se esqueça de compartilhar. Certinho? Falou, galera. Valeu. E aí 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 E aí